Fala aí, cromos de volta e nesse vídeo, pessoal, tô trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Curiosidades, pessoal E dessa vez aqui eu vou falar algumas coisas que talvez vocês não sabiam aí, né, sobre os craftings do Minecraft Isso mesmo, algumas coisas que mudaram na hora de você craftar os itens e que talvez você nem sabia, beleza? Então antes de eu falar todas essas coisas, pessoal, você já sabe, clica aqui embaixo no gostei, dá aquela voadora no joinha e bora pro vídeo Bom, pessoal, é o seguinte, todo mundo sabe aí, né, que o Glisterine Melon, ele serve pra você fazer poções, né? Ele foi adicionado no Minecraft 1.0 e atualmente, pra você poder craftá-lo, você precisa de colocar um melão aqui no meio, né, e colocar oito gold nuggets ao redor Mas vocês sabiam, pessoal, que durante o Minecraft 1.0 até o Minecraft 1.5, pra você craftar esse mesmo Glisterine Melon Você precisava apenas de um melão, né, de um melão e de uma gold nuggets do lado, apenas uma, pessoal E a partir da versão 1.6 do Minecraft, ela foi pro craft que nós conhecemos hoje em dia, né? Bom, pessoal, outro item é o dropper, isso mesmo, o dropper, diferentemente aí, não é pra confundir com um dispenser, né, pessoal? Mas enfim, o dropper, ele serve também pra você dropar itens, como o próprio nome diz, né? E ele foi um item adicionado no Minecraft 1.5 E atualmente, pra você poder craftar esse dropper, você precisa basicamente de sete cobblestones assim E de uma redstone aqui embaixo, e tchaca-vral, você consegue aqui o seu dropper, né, pessoal? Mas vocês sabiam que durante o snapshot do Minecraft 1.5, pra você poder craftar aqui o seu dropper Você precisava, além dessas sete cobblestones e dessa redstone embaixo Você também precisava de um roper, que ficava no meio, isso mesmo, pessoal Bom, o armor stand foi um item adicionado durante o snapshot do Minecraft 1.8, né, pessoal? E lá, até a aparência dele era um pouco diferente, como vocês podem perceber nessa imagem que está passando aí na tela Era até que bem diferente mesmo Mas a coisa que você pode evidenciar que é mais diferente Era que não tinha essa partezinha que atualmente tem aqui nos armor stand Que é meio que essa plataforma aqui de pedra que existe aqui embaixo, né? Por isso, pessoal, antigamente, pra você craftar o armor stand Você precisava apenas de seis sticks, como você pode perceber aí na tela Bom, e já hoje em dia, né, pessoal? Você precisa, além desses seis sticks, você também vai precisar aí de uma stone slab Pra colocar aqui embaixo e, tia Cavral, você consegue aí o seu armor stand Bom, vocês sabem que existem vários tipos de slabs no Minecraft, né? Mas eu vou falar sobre um particular, que é a stone slab Que é essa daqui, né, pessoal? Bom, todo mundo deve saber que pra você poder craftá-la Você vem aqui, pega três stones, coloca aqui embaixo E, tia Cavral, você consegue seis stones slab O que é bem provável, né? Porque aqui, ó, você coloca três stones pra seis stones slab Mas vocês sabiam, pessoal, que durante o Minecraft Alpha até o Minecraft 1.2 A forma de você craftar essas stones slab Era colocando três cobblestones ao invés de três stones Isso mesmo Mas aí, pessoal, quando eles lançaram, né, a cobblestone slab durante o Minecraft 1.3 Eles tiveram que mudar esse recipiente, né? E aí, eles fizeram da maneira que é hoje Você colocando aqui três stones ao invés de três cobblestones, né? Bom, pessoal, a leather armor, né, ou armadura de couro aqui Ela foi adicionada no Minecraft clássico Mas ela não tinha nenhum crafting até o Minecraft em dev, né? Chegando no Minecraft em dev, pessoal A maneira de você craftar aqui a sua armadura de couro Era bem diferente Porque naquela época, o nome da armadura de couro não era nem leather armor Na verdade, era cloth armor, né? E pra você craftar, você utilizava, né, ao invés do couro Você utilizava lã Isso mesmo, utilizava lã pra fazer armadura de couro Como assim? Mas, enfim, era assim, né, pessoal? Mas, aí no Minecraft Alpha Quando eles finalmente lançaram, né, o couro Você pôde começar a produzir a sua armadura de couro A partir do couro das vacas, né? Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo falando algumas coisas Que talvez vocês não sabiam aí, né? Sobre os craftings do Minecraft Se você sabe mais alguma coisa que eu não falei Por favor, escreva aqui embaixo nos comentários E se você tiver mais uma dica ou sugestão Para mais Minecraft curiosidades que eu posso trazer para o canal Escreva aqui embaixo nos comentários também, beleza? Então é isso aí Clica no joinha Se inscreva no canal Até o próximo vídeo e... Tchau!